Será que agora é aquele momento? Já é agora, produção? Aquele momento? Vocês que... Quando a gente fala que ano passado foi em muitos memes, e tem uma música minha... Será que eu repito o meme? Pode repetir o meme? Seguinte. Muitas pessoas já me disseram não na vida. Cadê a câmera? Eu quero fechar aqui pra câmera. Fecha aqui. Corta pra oito. Muitas pessoas me disseram não. Muitas pessoas disseram que eu não ia ser ninguém. Que eu não ia ser nada. Que eu não ia conquistar nada. Que eu não estaria cantando aqui pra vocês. Mas eu estou cantando. E eu vou continuar cantando pra vocês. Falando bem e falando mal, continuarei aqui com a minha verdade. E quando uma pessoa chegar pra você e falar assim... Mano, você não vai conseguir. Mano, você não vai ser ninguém. Aí você respira. Lembra lá do primeiro festival do orgulho. Aquela pensadora contemporânea. Logo, a Aretuza. E fala assim, ó. Mana, para. Pisa menos. Pisa menos. Pisa menos. Pisa menos. Pisa menos. Pisa. Pisa menos. Pisa menos. Pisa menos. Mana, para. Pisa menos. Pisa menos. Pisa menos. Pisa. Pisa menos. Pisa menos. Pisa menos. Mana, para. Pisa menos. A casa caiu, adivinha quem tá dominando o Brasil Eu cheguei quietinho, eu conquistei, cê não viu Segura marinho, rouba a puta aqui Tô toda montada Chego arrasando, salto o lobo, tô emprada A frente vermelho quando eu chego na balada Toda preparada, mas na mão Há uma árvore, estou gelada Essa é pra que venha falar mal Pra todos vocês tem um cupido especial Eu tô tipo a Xuxa na lua de cristal Mandando beijinho, beijinho, tchau, tchau Camarote, VIP, aceita Eu sou a rainha que você respeita Falou dos excessos, anota aí que a Xareba dizia Pisa, menos, pisa, menos, pisa Pisa, pisa, menos, pisa, menos, pisa Menos, mana, para Pisa, menos, pisa, menos, pisa Menos, pisa, pisa, pisa Menos, pisa, menos, pisa Pisa, menos, mana, para, pisa, menos Pisa, menos, pisa Pisa, menos, pisa Pisa, menos Pisa, menos, pisa, menos, pisa Pisa, menos, pisa Menos, pisa, menos, pisa Menos, mana, para Pisem menos, pisem muito Pisem da forma que vocês quiserem Mas o respeito pelo próximo Sempre, sempre, sempre